Hoje aqui no nosso canal, costela desossada, enrolada na churrasqueira. A nossa costela já está desossada. Olha aqui, olha. Olha como que vai ficar. E nós vamos continuar, vamos fazer o recheio dela já. Vamos rechear com linguiça calabresa e com bacon. Olha, está aqui o nosso ingrediente. Você pega um belo, um pedaço de bacon, corta ele em tirinha. A linguiça calabresa você pega e não esquece de tirar essa pele aqui, tá? Isso aqui não é legal, você come no churrasco não, tá bom? Isso aqui é bom tirar. E nós já vamos rechear ela. Vocês tiram também esse couro aqui, tá? Isso aqui não fica muito legal. Ó, isso aqui você tira fora. Deixa somente o bacon, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto